Dunas, lagoas, praias e costões paradisíacos. Tudo isso concentrado em 158 km². Localizada na região dos lagos, no estado do Rio, Arraial do Cabo atrai visitantes em busca de simples banhos de mar à prática do turismo ecológico. Descoberta pelo navegador Américo Vespúcio em 1503, a região era habitada por Índios Tamoios e Goitacazes, da nação Tubinambá. Esta cruz, localizada na Praia dos Anjos, simboliza a chegada dos portugueses há 503 anos. Tentando preservar a história da cidade, o escritor Reinaldo Fialho montou um acervo particular de Arraial do Cabo em sua casa. Ele nos conta como foi fundada a primeira igreja no local, em homenagem a uma santa com poucos registros na história do catolicismo. Antigamente, os navegantes, eles levavam às vezes meses sem chegar em terra, e de forma que eles comiam comida até estragada. Ficavam doentes, descorados, sangravam as línguas, as gengivas. Em todas as expedições, eles saiam sempre com uma imagem, e achavam que a imagem podia proteger os navegantes. Como esse caso das viagens que aconteciam no certificado doente, eles mandaram Nossa Senhora do Remédio. E quem sabe esse Nossa Senhora do Remédio já não foi criado dentro desse contexto aí, quando estava esse pessoal doente criar Nossa Senhora do Remédio. Então, eu fiz uma pesquisa sobre Nossa Senhora e não achei uma igreja com esse nome. Neste local onde se encontra a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, foi realizada a primeira missa em espaço coberto do país. A estrutura inicial era feita de pau-a-pique e foi construída em 1503. Consta que quando o Américo Vespú chegou aqui, ele fez a igreja porque os países não tinham condições de gastar, e mandaram não só fazer o porte de pau-a-pique, como a igreja também. A igreja fez de pau-a-pique para abrigar Nossa Senhora, assim como eram as casas dos índios. Da colônia portuguesa à plena emancipação, Arraial do Cabo tornou-se totalmente independente quase 500 anos depois. O pequeno povoado, antes Distrito de Cabo Frio, tornou-se cidade a partir de 1986, com a eleição do primeiro prefeito. Uma conquista comemorada por cabistas até hoje. Lutamos com dignidade pela nossa emancipação, para o bem do nosso povo e a felicidade da nossa comissão. Arraial do Cabo, cidade histórica, adoramos o teu perfil. Vives como pedra preciosa engastada no mais lindo litoral de nosso Brasil. Povo alegre hospitaleiro, junto deste mar da cor do anil. Resultado da mistura entre índios tamoios, europeus e o negro escravo, o morador de Arraial do Cabo vive hoje plenamente integrado com a natureza local. Suas principais bases de sobrevivência são a pesca, a extração do sal, a fabricação de produtos químicos e o turismo. Atualmente, o homem cabista preocupa-se com a questão ambiental. São diversas áreas de conservação e preservação espalhadas pela cidade, criadas pelo IBAMA e pelo governo municipal. Aqui em Arraial do Cabo é uma reserva extrativista. Isso significa que nós temos que proteger toda a nossa terra. A nossa pesca, a nossa cultura de pesca precisa ser preservada. E para isso o secretário de meio ambiente está trabalhando. Hoje nós temos também uma parceria com o IBAMA e que o IBAMA nos ajuda. A gente não consegue em lugar nenhum do mundo, acredito, que ninguém consiga fazer turismo sem responsabilidade ecológica. E se, por um lado, a natureza não concedeu a Arraial do Cabo uma terra fértil para a agricultura de subsistência, por outro, a sorte de sorriu pelo mar. Desde longa data, a cidade é conhecida por grande fartura e abundância dos peixes. Com a chegada de uma indústria na região, Arraial do Cabo pôde crescer. Isso ocorreu a partir de 1943, com a instalação da Companhia Nacional de Alcanes, a CNA. No local, são produzidos elementos fundamentais para a indústria química do país. Além da geração de empregos, o então pacato distrito de Cabo Frio ganhou estradas e saneamento básico. Mas a cidade pode crescer ainda mais. Com a recente descoberta de um campo de petróleo promissor na Praia Grande, é esperada a instalação da Petrobras no local até 2010. Se seguir o exemplo de cidades vizinhas, Arraial do Cabo pode atingir crescimento industrial significativo. O município de Rio das Ostras, o quarto em desenvolvimento industrial segundo o IBGE, parece ter encontrado a fórmula de sucesso. Com repasse de recursos pela extração do petróleo, Rio das Ostras apostou no investimento em infraestrutura. A Praia de Costa Azul é exemplo de que a cidade visa estimular o turismo em toda a região. O padrão único deu charme e estilo ao local. São quiosques, centros de lazer e áreas esportivas totalmente integradas com a natureza. Uma fórmula que valoriza o preço dos terrenos na região e estimula os negócios. Hoje Arraial do Cabo é conhecida como a capital do mergulho, mas a gente quer expandir isso aí para outras áreas também. Como, por exemplo, a gente pode fazer a capital do ecoturismo, porque nós temos trilhas aqui maravilhosas, a nossa vista é belíssima. Então, quer dizer, temos muitos projetos em andamento, sinalização das trilhas, muita coisa na cidade que nós estamos fazendo durante todo o ano, para que a cada ano a gente avance e a gente consiga alcançar o que a gente pretende para a cidade, que é botar Arraial do Cabo aí como um dos grandes pontos a nível nacional de turismo. Música 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 Brindada por diversas belezas naturais, Arraial do Cabo vive hoje do turismo, e não é para menos. A cidade recebe cerca de 120 mil visitantes por ano na alta temporada, período que se inicia em dezembro e termina após o carnaval. O número de habitantes chega a aumentar quatro vezes em relação a baixa temporada. Bom para os moradores, ótimo para a economia da cidade. Junto com o comércio, o setor de serviços utiliza-se da grande circulação humana como fonte de renda. Em todo o município, são mais de 60 hotéis que totalizam 1.600 leitos. Isso sem contar o aluguel de casas particulares. É isso, a nossa alta por se ela sobrevive no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, a cidade está lotada. Nós tivemos aí um mês de verão, um mês de janeiro de verão que há muitos anos não se via na cidade. Nosso passeio de barco botando mais de 3 mil pessoas para passear diariamente. Nossos restaurantes com filas na porta para almoçar, para jantar, nossos hotéis cheios. E com tantos atrativos naturais, há um forte interesse pelos visitantes em conhecer as regiões mais inóspitas de Arraial. Aquelas em que o acesso só se dá por embarcações. Desejo muito bem atendido pelas operadoras de passeios turísticos, que oferecem de 3 a 4 horas de diversão nas pérolas da cidade. É, aqui a procura é muito grande na alta temporada de janeiro e fevereiro. É uma base de 40, 50 passageiros por dia. E o lugar que eles mais gostam é difícil de falar, porque eles gostam de todas as paradas. Mas a mais pedida mesmo é a praia da Ilha do Farol, que foi eleita uma das praias mais bonitas do Brasil e perfeita. Por isso a grande procura por essa praia. Para uns, trabalho. Para outros, relaxamento. Com a saída na Praia dos Anjos, embarcamos no passeio turístico. Nossa primeira parada acontece na Praia do Forno, uma das preferidas pelos visitantes, atraídos pela temperatura morna de suas águas. Além do acesso via mar, é possível chegar ao local através da escalada de um morro. O trajeto dura cerca de 30 minutos, mas é recompensado pelo belíssimo visual proporcionado pelo contraste dos rudes cactos com a leveza das águas claras. O próximo destino fica próximo às pedras do Pontal da Atalaia. Neste momento chegamos a uma região considerada as Prainhas de Arraial do Cabo. O curioso é que todo esse local se unifica, transformando-se em apenas uma enseada quando a maré sobe. Uma das três prainhas oferece aos visitantes a oportunidade de praticar o surf de areia. Trata-se de um excelente local para o banho de mar, com águas claras e cristalinas. Toda essa beleza natural está localizada em frente à ilha de Cabo Frio, nosso próximo destino. Entre diversas formações rochosas, duas merecem destaque. A Fenda Nossa Senhora e a Gruta Azul. Mas o que a ilha reserva de melhor está do lado oposto. A parada final do passeio acontece em um verdadeiro santuário protegido pela marinha. Chegamos agora neste local que é considerada a praia mais perfeita do Brasil segundo o ímpio. A Ilha do Farol apresenta pouco mais de 1km de extensão e vegetação típica de restinga. A inesquecível beleza da ilha é um dos principais atrativos de toda a região. O local é propício para todos os tipos de pesca, inclusive a submarina. O belíssimo espetáculo natural encanta a todos. Nunca tinha feito, o passeio é muito legal, vale a pena conhecer, as praias são lindas. Vale a pena vir aqui ver, conhecer. Com certeza farei mais vezes. Já tinha vindo ao Raio do Cabo, mas nunca tinha feito esse passeio de barco. E aconselho a quem nunca conheceu, quem nunca viu ao Raio do Cabo a vir passear aqui, pois realmente isso aqui é muito lindo. A Raio do Cabo é uma cidade maravilhosa. A Raio do Cabo é uma cidade maravilhosa. Por que a Raio do Cabo é considerada a capital do mergulho? Seria pelas águas claras? Ou pela diversidade da fauna? Dos 8 aos 40 metros de profundidade, o município oferece boas condições para todo tipo de mergulhador. São mais de 1.200 pontos onde o esporte pode ser praticado. Por ano, cerca de 12 mil turistas visitam a cidade atraídos pela prática, muitos deles estrangeiros. A ressurgência é outro fator que atrai tantos visitantes. Águas profundas vindas do Polo Sul afloram na região e propiciam fixação de novas espécies, que chegam presas aos cascos das embarcações. O fenômeno também permite a visibilidade mesmo a profundidade de 30 metros. Atraída pela diversidade da fauna, a bióloga marinha Carla Ferreira encarou o desafio. Ela foi motivada a enriquecer seu currículo e superar uma fobia. Com treinamentos realizados em 4 dias, a carioca está apta a mergulhar sem acompanhamento. O curso de mergulho tem muito a ver com a minha área, que é a biologia marinha. E também por parte pessoal, que eu tinha uma certa fobia de água. Achei que é a melhor maneira de ir enfrentando isso. Escolhi Arraial como os lugares mais bonitos aqui do Rio. Mas também há espaço para aqueles que desejam conhecer o esporte. Através do batismo, leigos podem vivenciar uma experiência inesquecível nas límpidas águas de Arraial do Cabo. Após uma breve aula sobre como proceder com o equipamento, a brasiliense Renata Silveira encarou o desafio. O que você está sentindo agora? Um pouquinho nervosa de saber que eu sou a próxima vítima. Nós estamos nesse momento na ilha de Cabo Frio, onde a profundidade chega aos 14 metros. É aqui que realizaremos o nosso primeiro mergulho. A aventura começa. Após uma rápida adaptação com o equipamento e a profundidade, iniciamos a exploração da vida marinha. A diversidade da fauna impressiona. Por essas águas, é possível encontrar baiacus, tartarugas, o peixe frade, a raia chita, o peixe morcego, entre outras preciosidades do mar. Renata, qual o saldo que você tira dessa experiência que você teve hoje? Muito positivo. Maria, de novo? Com certeza. Estou louca para fazer o curso agora. Já estou pensando na próxima vez que eu vou vir para fazer o curso. O que mais interessante você encontrou lá embaixo? Muitos peixes diferentes, coloridos e formatos diferentes. Baiacu, eu achei muito legal. Só não vi ele em plato, mas achei bem interessante. Tartaruga, e uma só, mas foi bem bonitinho também. Muito coral, né? Muita pedra diferente. Muita concha. Bem legal. Quais foram as principais dificuldades para você no começo? No começo foi o ouvido, né? Dói muito. Nos primeiros dez minutos eu fiquei extremamente desconfortável. A princípio o patino fica um pouco nervoso, ansioso para descer no início. Então fica com uma respiração muito acelerada, desajeitado. Mas depois que desce, chega ao fundo, passando os primeiros cinco minutos, aí eles relaxam e aí acalma e ficam bem tranquilos. Um pouco de falta de aquacidade, um pouco sem jeito, mas a gente vai conduzindo com calma, tranquilidade e aí eles vão ficando bem sossegados. E no final tá tudo certo. E no final tá tudo certo. E no final tá tudo certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL